Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Castile e sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão. E nesse momento nós estamos com um cenário relativamente complicado, porque Aragón é aliado do Burgundy e Portugal, que também é nosso aliado. Então, é uma situação complicada para a gente, porque a gente tem que tirar Aragón do mapa, tem que dar um jeito de arrancar fora, não tem jeito. A França, por outra vez, botou a gente de rival. A Inglaterra não. A gente podia tentar ser aliado da Inglaterra. De alguma forma. Mas está um pouquinho complicado aqui, porque a Inglaterra não quer muito papo com a gente. Vamos tentar o No Improve no Relation aqui com a Inglaterra, ser aliado da Inglaterra, porque a Inglaterra não é aliada de Aragón. E aí com isso a gente bate um pouco. Vamos ver nossas missões aqui. Papal Consoler, Conquer, Alicante. Alicante é Aragón. E Aragón tem um problema. A gente precisa de alguma forma ter um outro aliado que não seja, que bata nesses caras. Vamos ver, se a gente falasse o No Improve no Relation, acho. Vamos cancelar aqui. Botar o jogo para rodar. Olha lá. A Inglaterra já está no limite com a gente. Então, está difícil. Eles não têm muito... Vamos tentar uma outra estratégia. Agora, vamos aumentar o Relation com a França. Vamos ver a França. A gente botou ela como rival? Não. Bacana. Mas a França é considerada um inimigo nosso. Rocco e Aragón. Então, vamos tentar botar um pouquinho de... Enquanto isso, vamos ver a construção nossa. Templo. Esse é um problema, né? Se a gente for avaliar a nossa parte de tecnologia... Nós precisamos de diplomacia para... Espera aí, Rondo. Vou voltar aqui antes. Aqui. Nós precisamos de diplomacia para... Colocar nossas ideias aqui. Inclusive, aumentar o range de exploração. Ou seja, a gente precisa trabalhar isso aqui de Exploration. Então, o que a gente precisa fazer? Nós já estamos com... Um... Um Advisor. Que isso vai dar para a gente. Não. Vamos perder a instabilidade. Puta merda. Está foda esse lance de instabilidade. Menos 2 vai começar a vir Rebelde para tudo que é lado. Vamos esperar. Vamos aumentar a velocidade um pouquinho aqui. Nesse momento, a gente não pode fazer muita coisa. A gente precisa aguardar... A construção... Opa! A ideia... Overseasploration. Legal. Vamos ver se a gente agora consegue com isso... Ainda não. 240. Ah, mas... Às vezes tem alguns... Advisors. Vamos ver... Colonial Range. Esse cara aqui. Esse cara, Colonial Range, 20%. Vai ser que com isso vai ser suficiente para a gente. Opa! Foi. Mas o que a gente fez? Conseguimos uma Range maior. Vamos colonizar aqui. Para dar cá, a gente... Começar a descer. Com mais distância. Costa da Guiné. Tá. Vamos fazer... Ah, é Diplomatic. A gente não tem. Já recuperou. Vamos tentar... Vamos tentar... Tuscany. Tá, vamos. Holy Rama. É. Tava... Tava difícil de não acontecer, né? Ah, vamos ver. Ó, a Arma Maintense Nossa está em cima. Fítima Intense. Colonial. Vamos deixar assim queimando um pouco de grana, mas... Tá complicado aqui porque tem muito nativo. Tá. Vamos pegar o nosso navio aqui. E vamos... Embarcar. Embarcar. E vamos... E vamos... Vamos descarregar aqui uma... Vamos vir para cá e vamos jogar um pessoalzinho aqui. Ó, que beleza. Mais um Estability Drop. E a gente chega no recorde de menos 3. Totalmente fudido. Ó, menos 5 de grana. Vamos ver. Ah, porque tá... Vamos... Arma Maintense. Vamos diminuir um pouco aqui. Beleza. Vamos vir com as nossas unidades para cá. Recuperamos. Recuperamos. Vamos... Andar na costa aqui um pouco. Beleza. Ah... Vamos fazer um... Um Explorer. Para ele poder... Explorar um pouquinho aqui as coisas. Mas nesse caso não adiantou muito não. Porque... Não dá para andar nada aqui. Mesmo sendo um Explorer. Ah, cara. Eu fiz errado. Eu não fiz. Conquistador. Isso aí. Vamos lá. Vamos explorar. Vamos explorar. Vamos explorar. Vamos explorar. Vamos explorar. Ué. Ah, tá. Vamos pegar o nosso naviozinho aqui. E... Vamos subir. Vamos vir aqui pra Andalúcia Andalúcia E Vamos voltar aqui pra dar uma recuperada Vamos lá O subjetivo aqui agora é crescer A Hum Bem Vamos seguir adiante Ah Essa frota aqui vai dar conta Vamos aumentar um pouquinho aqui Aê Beleza Dezenove Bacana Vamos Vamos juntar A Tash Bacana Transporte Botar nossas unidades aqui no nosso aliado Voltar aqui Vou ter essa parada aqui Vamos Conseguindo colônia Tal Grow Menos 5 Tupical Ah Tá complicado Esse negócio aqui Bem De qualquer forma Vamos Pra 17 Vamos ver como é que tá nosso militar 34 34 35 Aqui vamos subir Ah Aragão E soltou a gente né Tudo bem Bem Agora que a gente tem algumas unidades Vamos atacar aqui Vamos atacar esse Esse cara aqui Porque Porque a gente pode É O bicho tá pegando aqui hein Vou deixar a nossa unidade aqui Por enquanto Vamos tomar Esse Primeiro lugar aqui de Marrocos Ele E vamos tomar Aqui que tá Em cima de Portugal Vamos fazer uns pontinhos Beleza Vamos voltar aqui pra Melila Vamos Seguir Cardinal A gente precisa de um cardinal Esse cara aqui Beleza Itália Ambition É Vamos ver aqui O que a gente conseguiu Com a Itália Com a França Na verdade né Papal Actions Conseguimos Muita coisa não Mas Vamos focar Aqui pra baixo Vamos ver Vamos ver Ah Legal Aqui já era Eu vou tentar De alguma forma Pegar essa Unidade Esse Esse pedacinho Aqui pra mim Que a gente pegando Aqui pra Castilha A gente tem um ponto Pra descer pra dentro Do continente Enquanto aqui Isso aqui tudo Colônia Que a gente vai Mandar pau Não que o O income Dele aqui É ruim Mas Vai ser pra gente Uma base O que a gente pode Fazer aqui Ataque Natives Vamos ver Detach Vamos ver aqui Vamos ver Deixa eu pegar um pouquinho Embaixo Porque A gente vai ser Meio Sem recurso Bater Ganhar no R-Score Tal Vamos Super piece Não dá ainda 6% Só Então tá bom Vamos pegar mais Aqui Vamos ver Como é que tá Nossa colônia Tá Uma porcaria A gente vai ter que Melhorar mais Nossas ideias Aqui Tá Difícil Fine Vamos ver Será que a gente consegue Descer Será que a gente consegue descer Ah Ah Bem Vamos lá Portugal Beleza Portugal Tem da O ver Ask Beleza Vamos ver Vamos ver se agora Tá melhor Ah Aí sim A gente melhorou Aqui agora Vamos ver Vou ver Aqui tá caminhando As unidades Apesar de um navio Melhorzinho Que esse aqui Não tá dando Não Vamos vir aqui Build ship Vamos fazer um desse aqui Porque esse cara aqui Tem bastante Whole size Que dá pra tomar Bastante porrada Pra gente Seguir adiante Beleza E aí Portugal Vai dar ajuda Não pra gente Vai matar Esses Nada mal Né Portugal Outro O da Gibraltar O da religião Lá De Gibraltar Um colono De dois A gente não pode fazer mais aqui Porque Nós Não temos Não temos Entender Esse cara aqui Será que isso aqui É algum lugar Que dá pra colonizar Vamos curar Aqui Estamos perdendo Dinheiro Perdendo um pouquinho Mas tá tranquilo Enquanto isso Nossos unidades Estão dando Mega rolê Passando pelos Otomanos Passando por tudo Que é lugar Ah Rapaz Os otomanos Os otomanos Cara Pode ser que sejam Eles Um dos que vão Nos ajudar A A vencer Aqui Na Inglaterra Ok Tentar dar um Improve de novo Na Inglaterra Aqui Vamos ver se a gente consegue Dar um Improve neles É Vai melhorar um pouquinho Nós Estamos com Três diplomatas Então De qualquer forma Deixar os Otomanos Aqui Com Isso aqui Não vamos perder Ponto Estamos ruim de pontos A gente precisa Evoluir Viseroy Colono Webber Trader É Vamos aumentar Aqui Nossa tecnologia Nosso tech Vamos ver O próximo Segundo lugar Quarenta A gente está Com sessenta e cinco Então beleza Vamos pegar um outro Esse aqui Vinte e dois Vamos bater nele Tentar pegar o do cardinal Deixa lá Vamos deixar o diplomata Lá com a Inglaterra A gente precisa Ser aliados Da Inglaterra De uma forma Ou de outra Bem A gente colocou A Inglaterra Como rival Não Então Beleza Como é que está A nossa colonização Aqui embaixo A gente não é Uma bosta Cento e vinte e seis Vai demorar Seis anos Para ficar pronto Aqui Mantém Diplo A gente precisa Ser aliados Dos otomanos Vamos ver Ducates Vamos ver Uma forma Aqui Talvez Por enquanto Não tem muito O que fazer Apesar dos otomanos Gostarem Da gente Para fazer Aliança Ainda está Meio ruim Eles Enxergam Que nós somos Uma bosta Que o nosso Naval É uma porcaria O que não é De tudo Uma mentira E vamos Reduzir O nosso Maintense Aqui Que nós Não estamos Usando Vamos ver Vamos lá Cadê o nosso Navio Beleza Vamos explorar Vamos explorar Aqui Também E vamos voltar Mais uma Vamos ver Não Por enquanto Não Vamos fazer o seguinte O que a gente vai fazer Aqui Vamos construir Templo Tem Quatrocentos e pouco Mesmo a gente Sendo próximo Da tecnologia A gente precisa De De grana E A gente precisa Construir Uns templos E uns constable Para aumentar E Já Vamos perder Esse cara Aqui Olha lá Perdemos Vamos Vamos fazer o seguinte E tal Vamos tirar Beleza Vamos tentar Aqui Portugal Está se ferrando Aqui Agora Vamos Vamos em busca De um aliado Burdurin Mas ele é de Aragon Bem a França Já diminuiu bem O nosso A raiva da gente Então Prove relation Os otomanos Os otomanos Os otomanos Não Está ruim Mas não está Bom também Aragon Tuskari Savoy Vamos ver Os quem Não gosta Deles Beleza Como assim Ah Cada moral Trade efficiency Trade range Level 3 Level 7 Aumenta Valência Vamos Vamos Opa Hum Burjury É Ele não curte a Áustria Mas ele também gosta De Aragon Vamos ver Se eu fosse Mas dá pau Né Aragon Vixi É Vamos ver Aqui a França A gente Aliado Lá O rival É Uma alternativa Também Seria Tomar Portugal Deixa eu ver Não Tá Deixa eu rodar Lá Deixa eu rodar Vamos A gente não tem Muita alternativa Aqui A Inglaterra Também não quer Muito papo Com a gente Aliado Com o rival Portugal E por Preciso de alguma Forma Tentar Aumentar Aqui O ponto é Nós não temos Muita força militar Meio ruim O esquema Para a gente Aqui Esses Cetras Aqui Também Estão Indo Na velocidade A 1 Por hora Então Bora Tá Merda Uh Vamos botar o líder aqui e vamos tentar explorar um pouquinho. Vamos vir aqui. Aqui depois, falta. Vamos ver se a gente tem embargo. Vamos dar um embargo em Aragón aqui. Ah, Merden é o EGR. Aliadozinho de Merden. Vamos dar um improve aqui no Relation para ver se melhora. Mas, tá complicado. Complicado. A França tá tomando porrada de quem? Da Áustria. É, Áustria é complicado mesmo. Suíça. Esquema mesmo. Vixi. Vamos ver. Vamos aumentar a nossa tech aqui. Ah. 2 disability. Ah. Não sei o que que é pior aqui. Vamos lá. Beleza. Ganhou. Vamos ver como é que tá. Granada. Vai lá. Mata Granada. Ah. Vai. Influência. Ideia. Vai. 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 Vai aqui. 2 aqui. Aristocratiche Nesse momento aqui, a gente tem uma série de ideias que a gente pode usar. A religião é uma boa espionagem. Bem, vamos deixar que a gente não precisa nada nesse momento. Então vamos seguir aumentando 20 anos com moral. Vamos assim mesmo. Ai, essa colônia aqui tá foda. Vai demorar 100 mil anos pra ficar boa. Deixa eu rodar. Melila Melila E ora Melila Opa Melila Beleza Não tem diplo... não, vamos tirar Vamos tirar aqui E vamos atacar Continua em Reconquista Melila e ora Melila e ora Bem Não vai dar pra... Espanha Must be Christian Ah, minha mãe Religião Granada Ahn Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Vamos subir mais um level aqui de... Vamos subir mais um level aqui de... É, aqui já aumentou mais um pouco Colonial Range Obligate Monarquia Hummm Bem, a gente não tem vessels Ah, por enquanto eu não tô vendo muita vantagem também não A gente precisa aumentar a quantidade aqui de... Pra Inglaterra Lie to Rival Ahn Bem Tá difícil França, eu vou ver a França aqui França tá... Ahn A possibilidade de atacar a França Tem que esse cara aqui... e nessa brincadeira a gente... Vai dar pau em cima do... Do... Do Aragon É... Uma boa opção, hein É... É isso aí, pessoal A gente fica por aqui E até o próximo... Episódio Tchau 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 Tchau